Fala, galera! Bem-vindos ao Botão Nossa Feera! Estamos aqui de volta. O que a gente vai fazer? Pego, penso, passo ou... Já peguei. Boa! Assim que eu gosto! Vamos começar como, hein? Ai, meu Deus do céu. E ao lado. Passo. Passo. Já peguei. Ei! Ele tá namorando agora. Ele já namorou ela? Não, ele está namorando agora. Eu acho, mas não sei. Faz um tempinho já. Já faz um tempo. Boa, eu gosto dele. Ele é legal mesmo. Eu amo a Vivi. Eu também amo a Vivi. Felipe e Kito. Pego. Penso, passo. Pego. Queria estar falando, já peguei. Você queria? Queria, mas pego. Ah, ele é tão bom amigo. Sabe quando você gosta da pessoa? Deixa meu negócio aqui nos seus contatos rapidinho. Você gosta da pessoa, mas num... Sim, já perde a maldade. É. Caio Castro. Passo. Ah, eu acho... Acho que eu penso. Você fala? Ah, pegaria. Tipo assim, um beijo, assim. Você pegaria? Pegaria. Ele é bonito. Não tô fazendo nada. Ele é bonito. Um beijo. Eu penso, eu penso. Eu já tive mais coisa com o Caio agora. Não sei. Mas já pegou, não? Não. Tá. Mas já deu uma conversadinha. Coisa, mas não foi pra frente, não. Saulo. Calma. Saulo, eu passo. Nossa, eu me emocionei. Saulo, eu passo. Gosto muito da Gabi, eu passo. Por causa da Gabi. Mas eu passo. Eu odeio embuste. É, e eu tô fugindo de embuste, né? Já baixo, já deu, já. Já baixo. Já deu. Ai, mas posso falar uma vez? Eu falei aqui no meu canal, um negócio que viralizou. E depois eu fiquei arrependido quando eu conheci ele, a Gabi. Porque eu gostei tanto deles. E uma coisa que eu aprendi, que eu não sei porque eu falei isso, é que assim. Claro que a gente faz brincadeirinha e tudo. Mas a gente não sabe o que se passa na casa de outras pessoas quando a gente joga. Não, é. A gente vê muito superficial, né? Exatamente. Então eu não sei o que acontece lá. Eu não sei como que é o acordo deles. E eu não tenho nada a ver com isso. A gente julga pelo que a gente vê, assim, né? Mas... Mas eu acho que pelo que ele fez... Não querendo entrar mais no assunto, mas acho que pelo que ele fez, pelo que ele se mostra arrependido, ele sabe que ele fez besteira. E assim, eles são casados, né? Ele, assim, oi? Mas pra mim tem que errar de primeira vez, entendeu? Anitta. Pego. Ai, eu peguei aqui, ó. Eu também. Amiga, como pegar isso? Mas a Anitta... A Anitta... Ela tem sexo, entendeu? Ela é tipo um... É um ET. É um ET. Ela não é desse mundo. É... Não, mas ela é... Ela é... Assim... Olha que eu sou hétero, mas ela é... Não sei. Você é hétero ou você é bíblia? Eu sou hétero. Mas você já foi com mulher? Cara, eu já dei beijo, assim, em brincadeira e tal. Mas assim, eu não vejo uma mulher e falo, hum, quero beijar, sabe? Eu admiro a beleza feminina, tipo, as meninas lindas. Mas a Anitta a gente pegaria. É. O beijo da mulher é muito bom, né? É, mas tipo, não ia sentir nada. É, só... Um beijinho. Um beijinho. É, de loucura, assim. Vem, Anitta. Vem. Mateuzinho. Peguei. Quem é esse? Pegou. O MC Mateuzinho. Não conheço. Conhece sim. É gato? Não conhece, né? Eu acho que é uma grossinha. O Mateuzinho? Como é que é, Jorge? Eu conheço uma grossinha. Mateuzinho. Não, o Instagram dele. Mateuzinho. Deixa eu ver. Já pegou também, né amiga? Tem H? Não. Eu não. Aqui, ó. Pensei que já. Você já pegou, amiga? Eu não. Ele é muito um amigo, eu achei um fofinho. E ele tá namorando agora. Ah, ele tá namorando? Ele tocou em pipa. Não gosto, não. Não, ele é fofinho, sabe? Não é meu estilo. Nem o meu. Mas ele... Que música ele canta? Ele canta funk. O show dele é... Ele... Ele tem umas músicas próprias, mas ele... Canta muita gente. Você não. Assim, pra ficar. Não, mas ele... Eu já peguei. Ele é... Ele é legal, muito bom. Cara, beija. Eu não me lembro muito bem, mas... Você pegaria de novo? Eu acho que se fosse ruim, eu... Lembraria. É, eu lembraria. Ah, eu pegaria. É aquela coisa assim, já passou, sabe? Mas eu pegaria. Tá. Ele tá namorando, mas... Sem ser que não tivesse namorando, cara. Enfim. Dizinha. Pego. Pego. Ai, eu também pegaria, mas ele é casado. É, gente. É tipo assim... É, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Pela pessoa... Imagina ele cantando... Imagina. Coração. Ele fala... Eu quero cantar. Eu quero arrepiar aqui, ó. Eu quero bater. O Alok. Pegaria. Pegaria. Passo. Eu passo também, não aviste. Ah, não. Pegaria. É muito príncipe. Exatamente, por isso que eu passo. Ah, não. Eu não me acho também de príncipe. Ah, não. Pegar um príncipezinho de vez em quando. Pagar uns carinhos. Não. Passo. Pesar a Loreta. Pego. Nossa, eu... Eu não sei. Eu acho que eu penso. Eu peguei... Eu pego. Eu peguei, meu amor. Eu pego. Nossa, mas você tá passando por quê, todo mundo? É, peguei, gente. Hoje eu tô assim numa vibe. Ai... Tá difícil hoje. Ai, eu acho ele bonitão, assim. Eu quero. Mas só um beijo. E o Brizola? Pego. Eu não sei quem é ele. MC Brizola, um gato. Deixa eu ver, me mostra pra eu ver. A minha vibe é assim, ó. Brizola, Kevin, da Juan. Aqui, ó. Gente, eu nunca vi ele. Você nunca viu aquele vídeo do helicóptero? É aquela música? Senta no helicóptero. É. Vou te jogar no helicóptero. Sei lá. Não sei. Eu acho que eu faço. Eu pego. Pedro Scooby. Passo. Pego. Nossa, eu gosto de surfista. Eu também. Ai, não sei. Teve um vídeo meu que paralisou, que até eu brinquei. Falei assim, já peguei Pedro Scooby. Gente, dando selinho de brincadeira. Claro que eu não peguei Pedro Scooby que ele é hétero. Se ele fosse eu pegaria. Ai, eu vi isso. Eu também vi. Mas é porque você tem mania de falar, tipo, um peixe, sei lá. Mas tudo bem, mano. É. Você pegaria? Cara, então. Eu não sei. Eu me lembro que um tempo atrás eu pegaria. Mas hoje em dia eu não sei. Eu acho que eu não pegaria, não. Eu acho que eu passaria. Ah, eu quero ajustar a fichinha. Não sei. Eu acho que as polêmicas que rolaram aí com ele. Não que ele esteja certo ou errado. Ah, não. Eu tô lá. Acho que me saturou a imagem dele. Sei lá. Tá, não sei explicar. Tem. Caso. Tem. Passo. Eu pego. Nossa, eu matei. Que isso, amor. Tá, tá sacando a imagem. Tá difícil. Ele tá difícil. Felipe Araújo. Passo. Já pegou. Já pegou? Já. Ele beija bem? Ele é muito... Quem o Felipe Araújo não pegou, né, meu irmão? Eu. A única, ó. A única no mundo. Ele beija. Mas acima de tudo ele é muito legal, assim. Eu adoro o Felipe. Eu acho que... Você pegaria? Aham. Tá. Ele é muito legal. Eu nem sei que eu pegaria ele. Eu conheci ele. Eu falei que eu não pegaria. Ele é muito legal. Gabriel Medina. Pego. Penso. Eu já peguei. Alta de relação. Mas faz um tempo já. Já pegou o gato do Medina. Eu amo surfista. Percebemos. Nós somos pessoas. Percebemos. Neymar. Hoje eu pego. Geralmente eu passo. Hoje eu tô na base de pegar. Ai. Já peguei o Neymar. Não sei. Eu acho que... Você já pegou o Neymar. Eu tô amando esse vídeo. Foi do nada. Ele era a pessoa fazendo um PPP. Não foi? Que a gente tava conversando. Gente, eu amo essas minhas certíssimas. Eu faço. Eu prefiro mais, tipo assim. Mas eu não me glorifico por isso. Porque eu não... Não, amor. Gente, eu vou postar agora no meu Stories. Eu posto tudo antes no Stories. Então me segue no Instagram. Segue a minha amiga também no Instagram. O Instagram dela está aqui. Segue a minha amiga também no Instagram. O Instagram dela está aqui. Então segue nós três no Instagram. Galera, é isso, ó. Voltou o áudio nosso. Quer saber o que a gente falou? Tem que seguir lá no Instagram. Segue as meninas também. Deixa eu postar isso aqui rapidinho. Deixa eu cuidar, mas segue a minha amiga. Gente... Nossa. Pronto, deixa eu postar. Pera aí, gente. De casa não sai, não sai, não sai. Pronto. Vai, bebê. Pedro Sampaio. Pego. Ai, eu também... Eu acho que eu penso. Não sei. Gente, Pedro Sampaio é o tipo de gente que ele vai cativando a gente. Aquelas músicas. E ele é muito simpático, sei lá. E ele é muito simpático. Sei lá. Pedro Sampaio. Quem que é o meu crochê eterno que eu falo que eu pegaria quando fizesse 18 anos? O João Grêmio. Ele me mandou uma mensagem ontem, falou Mat, tô assistindo o teu vídeo, pode falar que você me pega, porque eu tenho 19 anos. É o quê? Eu achava que ele tinha 17. Falei, como assim? Ele falou assim, e toda vez ele me manda mensagem, vamos gravar. E eu enrolo, porque ele tinha menor de idade. E eu não gosto de gravar com menor de idade. E aí, ele tem 19. E eu tô combinando de gravar com a semana que vem. Vai rolar um beijinho, João, que eu te amo. Meu crochê eterno, 19 anos que eu pego. Amor, a gente tá trabalhando, você tá vendo o Instagram? Tudo bom? Tudo bom. João Grêmio, eu pego fácil. Vocês? Eu... Não, eu passo, mas eu acho ele muito bonito. É, eu também passo. Eu pego o João. Mas ele é bem lindinho. Meu crochê eterno, o João me ajate. Não sei, ele vai ficar... Nossa, ele ajate o meu carro e os meus pais. Meu Deus. Laura Santana. Pego. Passo. Pego. Livinho. Pego. Ah, eu acho que eu também pego. Mas só de, tipo assim, de pegar mesmo. Passo. E esse Radiel. Eu não sei quem é. Pego. Um gatinho. Sabe, menininho, vibes assim, novinho? Ah, novinho. Vocês gostam? É, novinho. Tipo o João Guilherme, assim. Eu passo. Passo. Eu pego. Ariel. Brota. 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 Bailão. O MC JP. Passo. Não, eu faço... Não. Você pega? Eu pego. Não, eu pego. Já pegou? Não, eu pego. Eu passo. Eu acho ele bonitinho, fofinho. MC Kekel. Passo. Meu estilo. Ai, a gente tem gente que... Graças a Deus, a gente não briga. Muito legal. Três loucas de olhos azuis, não podemos brigar. Kevinho. Kevinho. Passo. Já pegou? Não. Já pegou? Talvez vocês estão rindo. É porque... Não, eu tô pensando. Eu penso, eu penso, eu penso, eu passo, eu penso. Barry Smith. Pego. Passo. A Isa. Pego. Passo. A Isa, eu penso. Bruna Marquezine. Pego. Passo. Ela é maravilhosa, mas eu passo. É, eu não sei. Último nome, pra encerrar. Léo ficou. Pego. Passo. Já pegou, né amiga? Não. Lá no... Eu, quando eu entrei, ele já tinha ido embora. Você pegou? Não. Ah, o Léo eu penso. Quando você entrou, ele tava na casa. Ele saiu no dia que eu entrei. Ah, tá. Eu pego, Léo. Eu pego. A gente leva tão gente boa, tão querida, tão gostosa. Ele é gente boa também e inteligente. É. Muito. E gato. Pego. Noira já pegou. Pego. Inscrevo.